E o verão segue chuvoso na região de Presidente Prudente. Ontem à tarde, uma pancada de chuva assustou os moradores em alguns pontos da cidade. Na rodovia Alberto Bonfiglioli, alguns motoristas tiveram dificuldades para seguir com os carros e muitos tiveram que aguardar a chuva passar. De acordo com o climatologista Wagner Camarini, as chuvas são típicas do verão brasileiro e a expectativa é de que elas ocorram também durante o fim de semana.